E a gente vai trazer mais informações também de uma outra situação de assaltantes que estavam com uma moto roubada, que tentaram fugir da Polícia Rodoviária Federal, mas não conseguiram. Foi lá na região do Litoral Norte. O Moisés Stucker, nosso apresentador do Balanço Geral de Itajaí, é que traz o detalhe da informação pra gente aqui no Cidade, Moisés. Olá Henrique Zanotto, ótimo início de noite pra você e pra todos que acompanham a programação da NDTV Record aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Essa história vem sim do Litoral Norte do nosso estado, na cidade de Itapema, bem pertinho aqui de Itajaí, de onde a gente fala. Olha, na verdade, durante uma ronda policial, uma ronda feita pela Polícia Rodoviária Federal, os policiais desconfiaram dessa atitude desses dois suspeitos que estavam transitando numa motocicleta em alta velocidade, de acordo com informação da própria Polícia Rodoviária Federal. Os agentes, então, o que eles fizeram? Eles deram a ordem de parada, de abordagem, pra esses dois suspeitos, que, claro, não respeitaram a ordem dos policiais e começaram a fugir das viaturas, usando, inclusive, o acostamento pra fazer ultrapassagens, muitas delas perigosas, de acordo com informações dos policiais. Numa sequência, então, de manobras arriscadas, o que aconteceu? A motocicleta acabou colidindo, inclusive, aí, com a placa de sinalização, que quase provocou a queda dos dois indivíduos da motocicleta. A fuga permaneceu aí durante cerca de cinco quilômetros. Foi só, então, quando a Polícia Rodoviária Federal conseguiu abordar esses dois homens. E aí, claro que, na abordagem, encontraram uma pistola 22 milímetros, com a numeração suprimida, além, claro, de uma réplica perfeita de uma pistola semiautomática. A moto, utilizada na fuga, é claro, os policiais foram conferir no sistema e também foi identificada como fruto de roubo. Os fugitivos, olha só, 18 e 16 anos de idade, Zanotto. Tem longa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas e roubo. Contra o menor, inclusive, olha só, havia mandado de busca e apreensão, que determinava internação imediata. Trabalho perfeito aí da Polícia Rodoviária Federal, tirando de circulação esses dois suspeitos. Um, inclusive, menor de idade, com 16 anos, outro com 18, que estavam cometendo uma série de furtos e roubos no litoral norte de Santa Catarina, na cidade de Itapema.